Din 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 Coleirinha no sapé canto em ré E na revoada do céu Sol maior é com o bruxaxé Jajapacani e Cancã Juritiba e Guilatã Passos a criar com o lugar Para a banda passar Passar Din 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 Coleirinha no capim canta sim Canta sim Din 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 Coleirinha no sapé canto em ré E na revoada do céu Sol maior é com o bruxaxé Jajapacani e Cancã Juritiba e Guilatã Pasajo sabiá Com oódica Com o cab wan Para a banda passará Acabem. Passa Para quando a força da nação Brinco de água Colar Orna-no a mão Que a luz nos vem desvelar Cheiro de mel a velar Ouça a canção pelo ar É tempo de tudo brotar Tempo de reacender Um novo sol Um novo amor Chuva miúda trepar No bicho, no trigo, na flor Tudo verdinho criar Sai passarinho cantor Me avisando que já Tempo de tudo brotar Tempo de ver renascer Um novo homem Um novo amor Ponta de dedo no chão Cavando o espaço do pão Céu definindo o verão Tudo é só coração Ouça a canção pelo ar Ouça a canção pelo ar Tempo de reacender Tempo de reacender Tempo de reacender Um novo sol Um novo amor O cacete Chuva miúda trepar Tempo de reacender No bicho, no trigo, na flor Tudo verdinho criar Sai passarinho cantor Me avisando que já É tempo de tudo brotar Tempo de ver renascer Um novo amor Um novo amor Ponta de dedo no chão Cavando o espaço do pão Céu definindo o verão Tudo é só coração Um lirio rosa Um lirio pousou Na beira do rio Ser capaz como um rio Que leva sozinho a canoa Que se cansa De servir de caminho Para a esperança E de lavar do límpido A mágoa da mancha Como o rio que leva E lava Crescer para entregar Na distância calada Um poder de canção Como o rio decifra O segredo do chão Chico do mato correndo Do mato que lê Do mato com medo Do mato cabre E chico do mato correndo Do mato que lê Do mato com medo Do mato cabre Do mato com medo Como um rio Que nasce de outros Saber seguir junto Com outros sendo E noutro se prolongando E construir o encontro Com as águas grandes Do oceano sem fim Com as águas grandes Do oceano sem fim Mudar em movimento Mudar em movimento Mas sem deixar de ser O mesmo ser que muda Como um rio Mudar em movimento 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 Cadê a Lubitschek, Sebastião Lobo Alvim Ah, meus velhos camaradas Aonde foram vocês, onde é que estão Aquelas nossas ideias noitadas Fiquei sozinho, mas não reino não Estejam nossas almas separadas Às vezes sinto aqui Essas calçadas O passo amigo de vocês, então Eu me constranjo De sentir alegre De amar a vida assim Por mais que ela nos minta E não meu amantismo Vagabundo, eu sei que Nesses céus de Porto Alegre É para nós que ainda São Pedro Pinta Eu sei que nesses céus de Porto Alegre É para nós que ainda São Pedro Pinta Os mais belos crepúsculos do mundo Os mais belos crepúsculos do mundo Cadê a Lubitschek, Sebastião Lobo Alvim Ah, meus velhos camaradas Aonde foram vocês, onde é que estão Aquelas nossas ideias noitadas Fiquei sozinho Fiquei sozinho Mas não reino não Estejam nossas almas separadas Às vezes sinto aqui Nessas calçadas O passo amigo de vocês, então Eu me constranjo De sentir alegre De amar a vida assim Por mais que ela nos minta E não meu amantismo Vagabundo, eu sei que Nesses céus de Porto Alegre É para nós que ainda São Pedro Pinta Eu sei que nesses céus de Porto Alegre É para nós que ainda São Pedro Pinta Os mais belos crepúsculos do mundo Os mais belos crepúsculos do mundo Fiquei sozinho Mas não reino não Estejam nossas almas separadas Às vezes sinto aqui Nessas calçadas O passo amigo de vocês, então Eu me constranjo De sentir alegre De amar a vida assim Por mais que ela nos minta E não meu amantismo Vagabundo, eu sei que Nesses céus de Porto Alegre É para nós que ainda São Pedro Pinta Eu sei que nesses céus de Porto Alegre É para nós que ainda São Pedro Pinta Os mais belos crepúsculos do mundo Os mais belos crepúsculos do mundo Os mais belos crepúsculos do mundo São Pedro Pinta Música Por mais que ainda são conductor São Pedro Pinta Obrigado.